Tem pobre aqui? Tem! Aê, eu gosto de plateia desse jeito, é bom demais, cara, tu é doido. O povo faz piada com o pobre como se ser pobre fosse não ter dinheiro, cara, e não é. O nome disso é ser liso, entendeu? A pobreza é uma coisa enraizada no coração das pessoas. A pessoa pode ganhar dinheiro, cara, ela pode ter, ganhar na mega da virada. O dinheiro do Bill Gates, nada, tira do coração dela à vontade. Na hora que ela vê um botijão, de encapar o botijão, que é o rico com o dinheiro, ele faz o investimento, o pobre fica botando roupa em tudo que tem em casa. Liquidificador tem roupa, os meninos só andam nu, correndo. Mas a batedeira tem uma blusa. O rico, às vezes, não tem dinheiro, mas quando ele não tem dinheiro, ele tá liso. E toma banho de quê? De banheira. O pobre toma banho de quê? Chinelo. Dizendo que é com medo de escorregar. A porra não é pobre! Não é medo de escorregar, não. Eu prefiro morrer chique dentro de uma banheira, liso, do que me encontrar nu com chinelo nos pés. A pessoa vai querer nem enterrar, que sabe que não tem condição, cara. Agora, quando cê é pobre e liso ao mesmo tempo, aí é mais ou menos assim, ó. Presta atenção. É isso, meu irmão. Vem cá, velho. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô aperreado, velho. Porra é? Eu tô muito triste com as coisas que tá acontecendo aqui. Velho, não tem nada, a crise tá grande aqui nessa casa, velho. Dinheiro tá mais curto que coixe de rato, pai. A geladeira aqui tá parecendo a cueca de um véio, só tem ovo. Não tem nada aqui. Aí, ó. Ó aqui, velho. Cadê? Nós estamos lisos. Velho, a crise, esse negócio de dizer que dinheiro vai e volta, o meu se perdeu no meio do caminho. Eu tô achando que essa história de que dinheiro traz felicidade não é verdade, não, cara. Você tá gastando errado. Mas tem que ter dinheiro pra gastar. Eu não tenho dinheiro de gastar. Eu ainda não entrei em short pra não ter que pagar mais caro, viu? Tá complicado, negão. Eu fiz luzes no cabelo esses dias e tive que fazer florescente pra gastar menos energia. Agora, pelo menos uma coisa a gente tem. Eu vou falar pra você. O que é que a gente tem, nego? Rapaz, é uma cor que ninguém tira da gelo. Menino, né? Arruder! 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 Cadê isso, Bradinho, macho? Tu bate na porta e espera não atender, macho? Isso tá doido. Olha, eu vou dizer o que eu vou dizer. O nosso sossego tá igual ao nosso dinheiro, viu? Olha aí, ó. Acabou-se. Foi justamente pra isso que eu vim aqui. Cadê meu dinheiro? Olha, o dinheiro não é seu? Cuide você desse dinheiro. O dinheiro não é seu. Não vem cobrar, melhor hora dez. Deixa de ser sem vergonha, seu fuleiro. O dinheiro do aluguel. Meu amigo, uma hora dessa, tu vem aqui gritando um chifre desse tamanho, fica enchendo o saco da gente por causa de dinheiro. Tudo é dinheiro agora, pronto. Meu amigo, é que pra mim dívida é uma coisa sagrada. É, pô, pra mim também. Deus lhe pague, então. Você tá muito emocionado. A gente tá correndo atrás do seu dinheiro. O problema é que tá difícil. Ele corre mais rápido do que o Asimbolt e ninguém pega, velho. Se virem, cês tão querendo é me enrolar. Enrolar? Quem é que enrola um cara com um chifre desse tamanho? Isso aí é sinal de sabedoria, inteligência. Ninguém lhe enrola. Eu tô vendo que você tá muito estressado, viu? O senhor tem que ter mais paciência. Chama. Eu estou aqui pra relaxar você. Eu sou bom de massagem, eu vou deixar você tranquilo. Chega cobrando os outros assim. Começa pela parte menor do corpo. A menor do seu corpo, eu vou começar aqui, ó. Pela parte menor, pelo globo ocular que você tem em cima deste pescoço, que é um guerreiro. Pra aguentar isso aqui, eu vou dizer. Pra ficar mais tranquilo, tome um cafezinho. Aceita um café? Sim, sim. Eu vou botar pra ele ver como é que dá aqui, ó. Tome. O café nosso é esse aqui, ó. Ele aceita, né? Você sabe o que vem aqui, ó? Aí o café nosso aqui, ó. Tá aí, ó. Oxi, cadê o café, rapaz? Não tem, meu amigo. Você disse que aceitava. Você disse que queria, gente. Não tem que querer. Se quiser café, dê o dinheiro que eu vou comprar. Eu faço café. É outra coisa, meu amigo. Chega, eu não vou mais aguentar vocês aqui essa conversa não. Tenho que voltar pra portaria e fazer o concurso. Oxi, fazendo concurso, é? De quê? Técnico de cachaça, é? É não, mestrado. É um concurso de chifre. Hum, concurso de chifre. É por isso que eu tava com esse chifre desse tamanho aí, macho. É pra assustar os concorrentes. Fica que eu sou sócio fundador da Ascorpaulo. Certo. Associação dos Cornes de São Paulo. Sim. Aí, todo ano, eu sou encarregado de fazer esse concurso aí. Explique direito, né, pai? É o seguinte, a gente procura dar, assim, espaço pros cornes talentosos. Sim. Mostrar suas habilidades, cornes e artísticas. Tô sentindo. Você sabe que tem cornes que cantam? Tem. Tem cornes que dançam? Tem. Tem cornes humoristas. É? Tem cornes youtuber. E sabe, sabe quanto é o prêmio? Três mil reais. Três mil reais? E é tudo arrecadado da mensalidade dos associados. Rapaz, pô, vai botando esse cara aqui. A oportunidade é agora, né? Vai escrevendo, vadinha, que isso aqui é o cara mais corno que o Brasil já viu, cara. Porra, ele era conhecido no Nordeste como unicorno. Unicorno? Unicorno? Porque era só um, era um chifrezinho pequenininho, era uma corra pequena. Eu me relacionei com a Leonor, boca de motor. Era coisa pequena, né? Coisa pequena. Era pequenininho e o chifre era... Não, não. O chifre não era pequeno, não. O chifre era grande. Pequeno era a Leonor. Era um anã. Pequeninho. Agora tem um problema. Não tem lugar pra fazer o evento. Não tem lugar. Ah, não tinha. Peraí, três mil reais a gente conversa. É o seguinte, se a gente conseguir um lugar pra poder fazer o concurso, tu libera a gente do aluguel desse mês? E os outros aluguéis? Os outros são os outros. Vamos viver o agora, hoje. Você libera ou não libera? Mas onde seria realizado? No prédio da nossa irmã. Ah, sim. Ah, não vai dar não. Não vai dar não, porque seu Mauro Alberto, marido dela, é um caba chato, rapaz. Pensa num homem chato, mas o mais chato que eu já conheci, ele é tão chato se ele deitar aqui e ficar plana igual a um gilete. Não se preocupe com isso. Isso aí é nóis que encarrega. Vá descansar, relaxe seu pescoço, vá levar essa caixa d'água lá pra dentro. Deixa que a gente toma conta do resto. A gente quer é participar do concurso, João Bobo. Então tá fechado, vamos fazer, vamos, sim. Vai dar certo? Tá fechado? Oi, então parti os jardins, papai. Vai atrás do lugar, vai, vai pro jardim.